Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa ladrugada, feijão aqui na área. Bom, já sabe, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, preciso da ajuda de vocês pra chegar nos meus inscritos. Falta só um pouquinho, então dá essa moral aí, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, muita gente vem dos vídeos recentemente, mas pouca gente me ajudando, jogador, jogadora, me ajuda a te ajudar. No vídeo de hoje eu vou trazer um padrãozinho muito bacana pra Over 2,5. Esse padrão nas últimas 19 vezes ele bateu 18, então se você gosta de 2,5 esse padrão aqui é bem legal. E esse, como vocês estão vendo aqui no fundo, é um site de análise que eu uso, tá? Você precisa de um site de análise pra fazer esse padrão. Eu vou deixar o link desse aqui, que é o que eu uso, na descrição, mas qualquer um serve, tá? Não precisa ser necessariamente o meu. Então vamos lá, essa aqui é a cara do site, vamos lá no comecinho. Dá pra fazer exatamente pelo celular, tá? Eu faço pelo computador pra ficar mais fácil de gravar. Então você vai vir aqui em horários. Múlti-horários, perdão. Eu vou deixar no modo... Sem ser no modo compacto, que fica mais fácil da gente conseguir ver, principalmente pra quem tá no celular. Então eu vou selecionar aqui o mercado de Over 2,5, que é o nosso alvo. Eu vou selecionar aqui 3 a 0 pro visitante, beleza? Então quando a gente achar um 3 a 0 pro visitante, onde vai ser o nosso tiro? Nosso tiro vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vai ser no minuto seguinte, né? Então aqui nossa base, né? Foi esse 3 a 0 no minuto 50, na hora 11. Aí na hora seguinte, na hora 12, a gente vai fazer aqui. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, 4 tiros. Com 4 tiros, a gente deu 19 entradas e 18 greens, que é o que tá aqui. São todos esses resultados aqui, ó. Então aqui bateu. Ó, aqui bateu. Aqui bateu. Aqui bateu. Bateu até um Over 3,5. Fechou? Então a estratégia é bem simples, não tem muito mistério. Eu achou 3 a 0 pro visitante. Faz 1, 2, 3, 4. Faz 4 tiros, tá? Eu tô montando uma estratégia pra 3 tiros ou 2 tiros. Vou soltar pra vocês nos próximos dias. Mas enquanto isso, tem uma outra estratégia que eu quero deixar aqui pra vocês. Na verdade são 3 estratégias premiums, que não estão aqui no meu YouTube, não são gratuitas. Ela custa apenas 30 reais. Você vai pagar uma vez na vida, vai ter acesso às 3 estratégias. As 3. Tem mais de 90% de assertividade, beleza? É só você me fazer um pique de 30 reais, que eu te mando todas as informações. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também. Então, se você gostou dessa estratégia aqui, é muito simples de fazer. Só precisa de um site de análise pra pegar o 2,5. Fechou? Valeu. Aquele abraço.